Como vocês gostaram muito e citaram outros exemplos de Akuma Nami que parecem iguais na parte 1, tá aqui uma parte 2 desse vídeo com mais 7 Akuma Nami com poderes bem parecidos, mas que na verdade só usam o mesmo princípio, são poderes superiores ou funcionam de maneiras diferentes. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo de Akuma Nami que se parecem iguais, mas são diferentes. Esse aqui não é o primeiro, a gente já tem uma parte 1, mas também tem outros vídeos falando sobre Akuma Nami que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Sui Sui Nami e Oshiyoshi Nami. Essas duas Akuma Nami parecem iguais, mas funcionam de formas diferentes e mostram o quão criativo o Oda é. A Sui Sui Nami é uma Akuma Nami do tipo Paramécia que permite ao seu usuário nadar, mas não nadar no mar, e sim em coisas sólidas como solo ou paredes. Enquanto ele estiver nadando, o meio em que está ganha uma consistência líquida, como se realmente fosse água. Assim o usuário pode nadar por diversas superfícies sólidas para fugir ou atacar os seus inimigos, com golpes surpresas ou o impacto de uma queda, já que ele não vai ser afetado pelo solo e seu inimigo vai tomar todo o dano. Um exemplo foi a batalha do Sr. Pink contra o Frank, onde ele usou seu suplex diversas vezes e de diversas alturas, que poderiam ter matado seu inimigo. Já Oshiyoshi Nami é uma fruta do tipo Paramécia que torna o seu usuário um mano empurrador. Com isso, ele pode empurrar coisas sólidas, como o solo, e moldar ele da maneira como quiser. Com isso, todo solo de uma ilha pode se tornar seu território, e se um gigante comer essa Akuma Nami, seu poder de influência pode se estender para uma cidade inteira. Mesmo que o usuário não tenha toda a liberdade da fruta da natação, ele pode moldar o solo em estruturas que permitem que ele e outras pessoas fujam ou se infiltrem em qualquer local, além de que um solo sob sua influência vai ter uma maleabilidade maior e se comportar como uma onda, por exemplo, que pode ser lançada nos seus inimigos com toda a força. Fudifud Nami e Ato Ato Nami Essas duas Akuma Nami se parecem porque trabalham com aspectos da arte. A Fudifud Nami é uma Akuma Nami do tipo Paramécia que permite ao seu usuário gerar um tipo de tinta do seu corpo que ele pode usar para desenhar tudo que sua imaginação quiser. Ele pode fazer isso com seu próprio cabelo ou usar um pincel para isso. A melhor característica dessa fruta ou da tinta que ela cria é dar vida a todos esses desenhos desde que o usuário queira. Então, ele pode usufruir de todas as características dos seres que ele cria ou desenha. Se criar uma ave, vai poder voar com ela. Se criar uma chuva, vai fazer chover o que quiser. Se criar fogo, dá a mesma forma. Além de que pode replicar qualquer pessoa e se passar por ela sem que ninguém perceba. Um detalhe importante é que a qualidade e a força dos desenhos vai depender da habilidade de desenho do usuário. Se desenhar bem, vai ganhar o máximo de poder. Se for mal desenhado, vai ter um terço de poder e logo vai se desfazer. Então, esse poder se torna muito mais apelão a partir do momento que o usuário pode criar um exército quase infinito, dependendo da sua estamina, de desenhos que ele pode usar para lutar em uma guerra. Já a Atonomi funciona como o oposto. Ela é uma Akumanomi do tipo Paramécia que permite ao seu usuário transformar pessoas ou objetos em arte abstrata. Para isso, ela só precisa criar uma nuvem de pensamento com o tipo de arte que ela deseja e depois jogar no seu alvo. Após isso, a pessoa ou objeto vai ganhar todas as características de uma arte abstrata e perderá todas as suas características normais e poderes usuais. Seus ataques perderão a efetividade e armas se tornarão inúteis a partir desse momento. Mas se o usuário perder sua consciência, todo o efeito do seu poder vai se desfazer e as pessoas afetadas vão voltar ao normal. Em questão de quem é superior, a Fujifu de Nomi fica acima, mas a Akumanomi da arte tem suas próprias características e pode se tornar forte dependendo do usuário. Manemane Nomi e Inuino Nomi modelo Kyuubi no Kitsune. De cara, essas Akumanomi não parecem iguais porque uma é uma Paramécia e outra uma Zulã Mítica. Mas os poderes principais dessas Akumanomi são parecidos, mesmo que uma seja superior à outra. A Manemane Nomi é um Akumanomi do tipo Paramécia que permite ao seu usuário se transformar em qualquer pessoa que toque com a sua mão direita, tanto em aparência quanto em forma física e fala. Para se transformar, ele precisa tocar a pessoa com a sua mão direita e depois tocar o seu rosto com a mesma mão. Para voltar ao normal, é só tocar o rosto com a mão esquerda. Além disso, o usuário pode armazenar o rosto de todas as pessoas que já marcou, além de manifestar uma característica particular de cada uma delas em uma transformação só. Mas o maior poder dessa fruta é fazer o usuário se passar por outras pessoas e enganar seus inimigos causando discórdia. Mas ele não pode copiar poderes, armas, roupas ou jeito de falar de outras pessoas. Ele vai ter que imitar de algum jeito para se passar por essa pessoa. É aqui que entra a Inuino Nomi modelo Kyuubi no Kitsune, uma Akumanomi do tipo Zulã Mítica que dá ao seu usuário a transformação de uma Raposa de Nove Caudas. Raposa é essa que tem como característica, além de todos os poderes que uma Zulã normal dá, um poder especial de transformar o usuário em qualquer pessoa que ele quiser. Os meios para isso ainda não foram revelados, mas podemos inferir que para se transformar em uma pessoa, o usuário deve estar na forma de Raposa para depois copiar alguém, assim como foi mostrado na sua destransformação. O estado de Raposa parece ser um estado intermediário, mas o que deixa essa fruta muito apelona e superior a Manemane Nomi é o fato de que o usuário pode se transformar completamente em uma pessoa, tanto em aparência física, quanto em roupas, formas de falar e maneirismos que aquela pessoa tinha. Então torna esse poder de mimetismo bem roubado. Quem sabe até possa copiar algum grau da memória da pessoa, ou até copiar seus poderes de Akumanami, só que isso ainda não foi confirmado ou revelado. Então mesmo que esses poderes se pareçam, a Zulã Mítica tem um poder superior e mais roubado que a Manemane Nomi, Sona Sona Nomi e Numanuma Nomi. Essas são duas Akumanami do tipo Logia de elementos diferentes, mas que por aspectos físicos até que se parecem. A Sona Sona Nomi é uma Logia que permite ao seu usuário criar, controlar e se transformar em areia à vontade. Com esse poder, o usuário se torna uma areia viva, que pode até manipular areias em volta como se fosse a extensão de seus poderes. No caso do Crocodile em Alabasta, o deserto amplificava seus poderes de todas as formas. Ele podia criar desde areia movediça com areia normal, até uma grande tempestade de areia com o mínimo uso do seu poder, que seria ampliado pelo ambiente. Mas também ganha como poder especial a capacidade de sugar todos os líquidos com sua mão direita até desidratar completamente uma pessoa ou objeto. Além de ganhar todas as características normais que uma Logia dá ao seu usuário, como intangibilidade a ataques normais. Mas também a fraqueza contra líquidos que deixa o corpo do usuário sólido e com isso toma todo o dano. Já Numanuma Nomi é uma Akumanami do tipo Logia que permite ao seu usuário criar, controlar e se transformar em um pântano à vontade. Diferente da areia, aqui o usuário ganha todas as características ou aspectos de um pântano. Tudo que for pego nesse pântano vai afundar cada vez mais até ser totalmente submerso. Outra característica desse poder é que esse pântano se torna um armazém infinito. Tudo que for pego vai ficar armazenado nele pelo tempo que o usuário quiser, para ser usado em momentos oportunos. Desde comidas, armas e até pessoas, tudo pode ser armazenado dentro desse pântano. Mas o usuário também pode usar esse pântano para sufocar seus inimigos como um meio de tortura. Com isso, vemos que mesmo que essas duas frutas se pareçam em aspectos visuais, elas são totalmente diferentes. Enquanto o crocodilo é areia e não tem um armazém dentro do seu corpo, o caribou é um pântano e não pode sugar o líquido do corpo das pessoas. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente já tem a parte 1 desse mesmo vídeo falando sobre poderes que se parecem, mas são diferentes, como também de vários outros tipos de Akumanami. Pra assistir, eu vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. Atsuatsu no Mi e Netsu Netsu no Mi. Aqui nós temos mais duas Akumanami que trabalham com o mesmo princípio, emanar calor do corpo. A Atsuatsu no Mi é uma paramécia não canônica que permite ao seu usuário produzir e controlar grandes quantidades de calor. Além disso, o usuário pode controlar a quantidade de calor que emana, desde o natural do corpo humano, até temperaturas absurdas capazes de derreter tudo em sua volta e acordar vulcões. A quantidade de calor que o usuário emana também está ligada ao seu estado emocional. Se estiver calmo, o calor é suportável, mas se estiver irado, é quase impossível permanecer perto dele, já que vai derreter tudo em sua volta. Na sua máxima temperatura, ele pode até criar esferas de calor e atirar elas nos seus adversários, ou até suportar a temperatura da lava e nadar nela como se estivesse nadando no mar. Por todos esses feitos que a próxima Akumanami não mostrou, essa aqui pode até ser considerada superior, mesmo que ela não seja oficial. Já a Netsu Netsu no Mi é uma Akumanami do tipo Paramécia que permite ao seu usuário emanar calor do corpo, assim como a anterior. Diferente da primeira, aqui o usuário não controla a quantidade de calor que emana. Isso pode ser positivo, já que não foram estabelecidos limites de quanto ele pode se esquentar, ou pode dizer que essa fruta é mais fraca que a anterior, já que seu calor máximo não foi capaz de derreter o ambiente em sua volta. Mas o usuário pode usar esse calor para queimar as pessoas com toques físicos, ou então incendiar sua arma para atacar seus inimigos. Ele também pode transferir calor através do contato visual, e toda arma próxima dele vai se tornar impossível de ser manejada, pela alta temperatura que ele coloca no ambiente e nos objetos. Ele também pode passar seu calor por indução à água, e aquecer uma extensa faixa de mar, matando todos dentro dele, além de não utilizar diversos navios inimigos. Por fim, ele não mostrou mais do que isso, o que faz a gente pensar que a Atsu, Atsu no Mi, é superior. Mas o Oda pode desenvolver essa fruta ainda mais no futuro, e quem sabe ela possa atingir temperaturas iguais a que a gente viu anteriormente, e ele possa até suportar a lava, suportar o magma, por exemplo, fruta da passagem do tempo e juku juku no mi. Aqui temos mais dois poderes parecidos, que funcionam quase da mesma forma, mas afetam o corpo das pessoas de maneiras diferentes. A fruta da Bonnie ainda não teve seu nome revelado, mas é uma paraméssia que permite que ela possa manipular a idade ou tempo de vida de uma determinada coisa ou pessoa. Se usada em pessoas, pode avançar sua idade até a velhice, ou regredir até o estado de um bebê. O usuário controla a quantidade de anos que uma pessoa terá depois que for tocado, e tudo isso funciona no corpo do usuário para que ele possa fugir, se infiltrar ou enganar os outros. Um detalhe bastante importante é que esse avançar de tempo funciona tanto em pessoas quanto em objetos, mas em pessoas não é permanente, com as vítimas voltando ao normal após um determinado tempo. Só que em objetos é permanente, e as coisas podem ser envelhecidas ao ponto de serem destruídas, então se torna mais efetivo contra objetos inanimados do que contra seres vivos, que só serão incapacitados por um determinado período de tempo, mas as coisas ou objetos destruídos não vão voltar mais ao normal. Já Juku Juku no Mi é a paramécia do amadurecimento. Tudo que o usuário tocar, vai amadurecer enquanto estiver influência desse poder. Inicialmente ele também foi usado só em objetos, e funciona basicamente como a fruta da abone. Vai apodrecer um objeto até o ponto que ele se destrói, quase como se também estivesse aumentando seu tempo de vida até uma coisa ficar velha. Mas se for usado em seres humanos, vai envelhecer eles ao ponto de chegarem ao seu estado maduro. Claro que se o usuário continuar usando o poder, vai passar desse estado e vai ficar velho. Quando foi usado no Momonosuke, ele ganha um corpo maduro de vinte e poucos anos. Um corpo no seu ápice de poder. Mas diferente da fruta da abone, esse amadurecimento é permanente e a pessoa nunca mais vai voltar ao seu estado normal. Mas esse amadurecer é só fisicamente. Aspectos mentais ou emocionais vão continuar os mesmos de antes. Por isso, Momonosuke continua sendo uma criança no corpo de um adulto, e ele não vai poder mais voltar ao seu estado de criança de novo. Fuofua no Mi e Zushi Zushi no Mi. Para fechar, temos mais essas duas Akuma no Mi que parecem iguais, mas só partem do mesmo princípio. A Fuofua no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite ao seu usuário levitar tudo aquilo que tocar, exceto os seres vivos. Nenhum ser vivo além do próprio usuário vai ser afetado pelo poder diretamente, mas pode ser afetado indiretamente pelo resultado da levitação de objetos, navios ou até ilhas. Também não existe um limite para quanto o usuário pode levitar, um raio máximo de ação. A gente vê isso quando o Shiki mantém um arquipélago inteiro flutuando, enquanto está em outra parte do mundo. Além de levitar tudo o que toca como se fosse telecinese, o usuário pode rearranjar essas coisas e formar criaturas para lutar por si, ou então usar as características das coisas levitadas a seu favor, como por exemplo usar a água sob influência do seu poder para afogar os seus inimigos. Esse poder é tão absurdo que além de criar e manter um arquipélago inteiro, pode rearranjar um ambiente inteiro à escolha do usuário em uma escala quase de uma ilha inteira, mas seu ponto fraco é que se o usuário perder a consciência, tudo o que levitou vai cair de onde estiver. Agora, a Zushi Zushi no Mi é um Akuma no Mi do tipo para a Messia que permite ao seu usuário controlar a gravidade da maneira como ele quiser. Ao controlar essa força gravitacional, ele basicamente pode fazer tudo o que a fruta anterior pode fazer, mas em uma escala muito menor, e não pode usufruir das características das coisas levitadas como o Shiki, mas só do peso da queda desses objetos. Mas o usuário também pode voar enquanto estiver em cima de um objeto com gravidade, e até pode levitar um navio. Sua força gravitacional é tamanha que ele pode abrir uma cratera no chão ao esmagar os seus inimigos com uma gravidade tão absurda que eles nem podem se mover. Pode convocar um meteoro do espaço e lançar diretamente em seus inimigos, ou usar uma gravidade na horizontal lançando um ataque tão absurdo que manda tudo em sua frente para longe, além de que pode levitar os escombros de uma ilha inteira para serem usados como armas e arremessados nos seus inimigos. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo se ainda existem Akumas Namik que se parecem iguais, mas que eu não citei nem nesse vídeo e nem na parte 1. E como eu falei, a gente já tem uma parte 1, além de uma playlist completa só falando sobre Akuma Namik, eu acredito que vocês vão gostar. Primeiro, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, os dois vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final, e eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Primeiro, já deixa aquele like, se inscreve no canal e se inscreve no canal.